Em outras notícias, algumas pessoas podem estar se perguntando por que meu cabelo está dessa cor Eu tentei me tornar um pouco mais parecido com um dos meus ídolos do cinema O personagem Kakihara do filme Ichi The Killer Dirigido por Takashi Miiki, um grande diretor de cinema japonês Vocês podem ver aqui, inclusive, uma imagem do personagem Kakihara aqui Tirem suas próprias conclusões Estou chegando lá, estou até pensando em fazer uns cortes aqui Passar uma giletezinha de leve, fazer uns piercings Você está a tão fácil de ver anime Não, não, jamais, eu apenas... Nunca, nunca Quando eu vejo um filme de anime na tela, eu troco Vou te pegar vendo anime Tu nunca vai me pegar vendo um anime, Iglesias Porque eu chego perto do anime e já percebo Esse cara aqui, ele está com uns olhos de tamanho natural Para um asiático E de forma nenhuma aquele olho esbugalhado, assim, das personagens de animes Inclusive, não acho nem um pouco sensuais E jamais tocaria meu membro para nenhum desses personagens Diferente do que certas pessoas vêm comentando em alguns vídeos Bonito Membro, tocar o membro Mas, mais especificamente, sim Nas regiões baixas E... E... E...